Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875. Quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho a certeza, né? Eu lembro do cinema desde muito cedo, em clube, na Hebraica, que a gente é sócio, né? Não me lembro exatamente que filme, mas era alguma coisa de submarino, alguma coisa de mar. Esse é o primeiro registro, assim. Eu devia ter, sei lá, uns sete anos, pode ser até que eu tivesse ido antes, mas essa imagem do clube é a imagem mais... a primeira imagem com relação ao cinema. E desde então, nós somos ratos de cinema, assim. A gente vai... a minha formação, eu poderia dizer, está muito mais ligada ao cinema do que aos livros, né? Quer dizer, eu tive... eu, proporcionalmente, eu li menos do que vi filmes, né? Então, a minha formação está toda... ela é cinematográfica, né? A minha formação está toda... A minha formação está toda... A minha formação está toda... Tchau.